Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui de dica bem legal com relação a Resident Evil 3 Remake, mais precisamente de onde vocês podem encontrar a poderosa Magno, cara, que dentre os armamentos presentes no Resident Evil 3 e na franquia como um todo, a gente sabe que a Magno é uma das armas mais poderosas e neste vídeo eu vou mostrar exatamente o que vocês devem fazer para poder pegar essa arma e não só isso, vocês também têm a opção de pegar o cano ampliado da arma que diminui o recuo dela e dá mais velocidade à arma e isso faz com que ela cause mais dano nos inimigos, né, cara, como se o dano já não fosse tão alto com a versão normal, imagina com o cano ampliado então. Mas antes de continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que tenha assistido para deixar o seu like aqui embaixo e aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, então vamos lá, meus amigos, começando aqui de onde vocês encontram essa Magno deliciosa. Eu acho que muita gente já deve saber, devem ter visto vídeos na internet ou até mesmo encontrado aí durante as suas campanhas, já que o jogo lançou para todo mundo mas é uma coisa que vocês devem prestar bastante atenção e ficar bem atentos porque vocês podem acabar esquecendo, ficar ligado ali onde é exatamente o lugar que você tem que passar para poder pegar a Magno porque acontece apenas com a Jill e a gente passa por ali também com o Carlos, caras, porque é exatamente no hospital que isso acontece, entendeu? você joga o primeiro segmento dele ali com o Carlos depois que a Jill é infectada e quando você está fazendo todo o caminho ali com o Carlos, para poder pegar a fita, colocar no gravador e tudo mais, para poder abrir aquela porta e você pega um cartão também para poder abrir uma outra em um determinado momento, no segundo andar, você vai chegar em um beco que está entulhado, coisas do hospital ali, mesas, cadeiras, panos e tudo mais e tem um pequeno buraco ali que o próprio Carlos, quando você chega perto, ele fala que não consegue se espremer e passar por ali a gente larga isso para lá, continua o nosso caminho ali e tal, a gente acha alguns vidros quebrados no segundo andar que dá para o jardim que é exatamente esse lugar que a gente pega essa Magno só que aí, quando a gente termina esse segmento do hospital com o Carlos, a gente joga com a Jill e a gente pode fazer o backtracking no hospital inteiro, mesmo sem a necessidade porque quando a gente levanta com a Jill ali, ela se recupera a primeira porta que tem lá com o lockpick, a gente já pode entrar diretamente ali e seguir a nossa campanha com ela mas se vocês explorarem o hospital com a Jill, aí vocês vão encontrar esse local vão conseguir passar por esse buraco ali, já que ela é mais magrinha e em seguida, achar uma janela quebrada então confiram aí, eu vou deixar o footage rodar para vocês verem exatamente o que fazer I think I can squeeze by Guaranteed to give you a headache E aí está, meus amigos, depois de pegarem essa arma deliciosa, não acaba por aí vocês podem também pegar o cano estendido, como eu disse lá no início do vídeo só que é num ponto um pouco mais pra frente vocês passaram do hospital com a Jill ali e o local onde você pega esse upgrade para a Magno é justamente naquele armazém onde a gente chega está o Nicolai na parte de cima e a gente tem que pegar três fusíveis para poder religar o elevador para a gente poder subir, entendeu? aqui a gente enfrentou vários monstros depois que a gente pega esses três fusíveis, coloca lá na caixa de força e religa o elevador assim que a gente sobe, ao invés de simplesmente ir lá no computador ver os files, encontrar o Tyrell e depois seguir em frente naquele computador central, vocês podem dar a volta ali e vai ter uma caixa logo atrás dele que vai ter esse cano estendido deem uma olhada no footage aí para vocês verem depois disso meus amigos a Magno que já é poderosa pra caramba no seu estado normal ali sem upgrade nenhum com esse upgrade ela fica mais ainda e eu vou deixar rodar um footage aí agora para vocês verem o poder de fogo dessa bichinha principalmente contra aqueles zumbis que regeneram que eu comentei no outro vídeo aí que são osso duro de ruer para poder derrubar vejam aí E aí E é isso aí meus amigos Depois de pegar a Magna e pegar seu upgrade Vocês vão ter uma arma poderosíssima Para essa etapa final do game ali Para poder enfrentar o Nemesis na sua forma final e tudo mais Então espero que vocês tenham curtido E agora eu passo a palavra para você Aquele espectador que está assistindo agora Poder comentar aqui embaixo Se vocês tinham encontrado essa Magna já Ali na parte do hospital Se vocês tinham encontrado esse cano longo Se vocês tinham passado batido e não tinham percebido isso aí Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo Escrever no canal E ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou uma olhada Um poupa esquerda e direita de cada um de vocês Até mais E fomos sem o Alanius E fomos sem o Alanius